Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal. Hoje falaremos da chegada da moto de menor cilindrada da BMW. A BMW 310R chega finalmente nas mãos dos consumidores. A base de produção da G310R é na Índia, onde a fabricação é feita em parceria com a indiana TVS. De lá as peças vêm ao Brasil para montagem em Manaus, na fábrica da empresa alemã no país. O modelo está na faixa de cilindrada da Honda CB Twister e Yamaha Phaser 250. Contudo, a BMW estará realmente competindo em uma faixa de consumidores que procuram modelos mais prêmios, como a KTM 390 Duke e a Kawasaki Z300. Esta competição é muito saudável para os consumidores. Saquem só as especificações. O motor é monocilíndrico de 313 cilindradas, refrigeração líquida com duplo comando de válvulas e injeção eletrônica. Tem 34,4 cv de potência e 2,85 KGMF método de torque, com apenas 158 kg. A suspensão dianteira é invertida. Os freios são a disco em ambos os eixos. Freios de série ABS Brembo. Uma combinação encontrada somente em modelos premium, de primeira linha. A BMW não economizou nesses detalhes. Por isso, BMW é a BMW, minha gente. A máquina é linda e o modelo se distingue pelos materiais e acabamento de primeira linha. Os testes Rides confirmam uma máquina muito ágil, com um desempenho muito gostosa e leve de pilotar. Segundo os testes, ela precisa de apenas 6 segundos e meios para chegar de 0 a 100 km por hora. A máquina é bastante ágil. Os testes também confirmam que ela alcança uma velocidade máxima de 160 km por hora, com esse motor monocilíndrico de 30 e 4,4 cv. Com certeza vai abalar o mercado, principalmente pelo preço competitivo. R$ 21 mil por uma BMW. Com a economia se recuperando, devemos ter um acrescente de vendas deste modelo, principalmente para o público jovem, onde a BMW significa mais do que qualidade e desempenho. É uma marca muito forte que conquistou a confiança dos brasileiros. Então, gostaram da máquina? Ela pode ser sua. A partir do dia 12, a 310R estará na nova loja da Top Car BMW em Floripa, no estreito. Vamos conferir e segue um abraço do Lico. R$535. Woohoo! Tchau! 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 Obrigado.